Como é o nome da senhora? Seu nome? Juan Feng Lin Juan Feng Lin, né? 45 anos. Como é o nome do seu ex-esposo? Zhu Wan Chui Zhu Wan Chui 44 anos, né? E o nome da agressora que está com ele hoje? Como é o nome dela? Qi Liang Feng Qi Liang Feng, né? Ela tem 38 anos 38 anos Agora me diga uma coisa Ela com minha amiga Agora eu vai à China Ela é marido vai à China E com ele namora a minha casa E a China vem Ela brinca a minha mãe Mais com ela Com ela namora Sim, então Quer dizer Agora eu vai Hoje eu vai ao mercado Vai à rua Ela viu meu Aqui rapariga Ele onde? Aqui Tá dois Ajuda Ele Eu falo Essa rapariga meu Você Ela faz Dizendo isso com a senhora Ela fala meu rapariga Eu falo Eu rapariga Esse marido meu Eu tenho documento Tem casal Tem tudo Tem Você Essa aqui Meu marido Você rapariga Rapariga Ela Tá correu Bater meu Tira a sandália Bater meu Esse tamanho É dela Bater meu Ele segura meu Eu tiro Eu pego a sandália Aqui ó Bater Bater Tudo bater Ela Sandália Ela